Copom, Pinote, Skyline de cor aparentemente preta com lista branca, descendo pela rampa da praça, passando em frente a concessionária, virou a esquerda novamente subindo praça, sentido hospital, QTA virou a direita passando nesse momento em frente a praça, QTA direita novamente, retornando sentido Amunation, virou a esquerda passando pelo Vanilla, se mantém na rua do Vanilla, passando nesse momento pelo hospital desativado em frente ao pátio da PM, passando sentido, retornando sentido Mega Mal, Copom, passando pelos becos da Grove, passando atrás do Mega Mal nesse momento, Copom, Apoio da equipe de Rokan, assim que possível Retornando pelo hospital desativado em frente ao Vanilla, Copom Informando que é o mesmo Skyline, no caso um Elige, que tava fazendo drift em frente ao batalhão Passando pela garagem ao lado da praça Retornando, construção baixa Passando pelo prédio em frente ao estacionamento vermelho Ah não, 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 ô ô, sai fora Copom, outro, outro Elige, atrapalhando a abordagem, positivo Copom, Pinote, Skyline preto com listras brancas Tô aí, tô aí, tô aí, relaxa Apoio da equipe de Rokan, assim que possível O mesmo tá passando pela loja de roupa ao lado da Delta Papa Retornando atrás da Delta Papa Passando pelos becos atrás da Delta Papa, não passa, não passa, não passa Ah não, esse aí passa Passando ao lado da praça Passando em frente à Delta Papa nesse momento, Copom Retornando novamente sentido praça Perca de visual pela equipe de Rokan Visual, Copom Pela galerias ao lado do... da concessionária Passando pelo estacionamento dos prédinhos Ainda roletando dentro do estacionamento dos prédinhos, Copom Retornando novamente entrou ao beco da garagem Vai sair ao lado da praça Garagem atrás da praça E no sentido posto, ao lado do Detran Retornando pelo Vanilla Ao lado da loja 1 Becos atrás da loja 1, Copom Passando nesse momento pelos becos da Benes Becos ao lado da Benes, Copom Bora, Joe Retornando novamente passando em frente à Benes Passando nesse momento em frente à concessionária Nesse momento em frente à Amunation Passando em frente à praça Retornando e no sentido DP QTA virou à esquerda Passando atrás da loja de roupa Becos atrás da loja de roupa, Copom Passando nesse momento pela central de ônibus Retornando, loja de roupa E no sentido DP QTA virou à direita Passando atrás da praça Ao lado da praça QTA virou à direita Passando nesse momento em frente à praça E no sentido estacionamento vermelho Passando pela construção baixa Nesse momento em frente ao estacionamento vermelho Adentrou o estacionamento vermelho, Copom Eita Perca de visual aí pela equipe de Rokan Copom, visual do Elige Ao lado estacionamento vermelho Sentido Arcades Mas não está passando embaixo do Arcades Sentido praça Virou à direita Passando nesse momento em frente à DP Virou à esquerda Passando atrás do DP nesse momento Passando pelo estacionamento Ao lado da DP Não vai no joguinho dele não Ele vai ficar só girando Mesmo continua roletando em frente ao DP, Copom QTA virou à esquerda E no sentido praça Caralho, mas está bom da gente atropelar passarinho Virou à esquerda Passando na construção baixa Em frente à concessionária Esquerda novamente Passando em frente à Amunation Passando pelos becos da praça, Copom A gente não passa, a gente não passa, a gente não passa A gente não passa Agora retorna o batalhão Eu falei que não passa Segue pela Amunation Vai cair na praça Vai cair de frente com a viatura Não, não, não Nem vai, nem vai Pela concessionária A equipe de Rocam Vai dar um X no batalhão Que a viatura quebrou Aí, aí, aí Pinote, o mesmo skyline preto Positivo Sentido estacionamento vermelho Pegou à direita Entrando no estacionamento Ao lado da praça Coletando aqui pelo estacionamento Ao lado da praça Ainda passando pelos becos Atrás da Amunation Virou à direita Sentido construção baixa Virou à esquerda Sentido concessionária Esquerda novamente Retornando pela Amunation Esquerda novamente Retornando sentido hospital Quta virou à direita Passando nesse momento Em frente à praça Quta à direita novamente Sentido posto Atrás da praça Passando pela esquerda Ao lado do Detran Passando nesse momento Pelo hospital desativado Virou à direita Sentido mega mal O Gomes Já vai pegando O emplacamento aí Pra abrir o radar É o N Isso Passando pelo Ao lado da Bane Escorpom Passando Atrás da Bane Nesse momento Copom Ir no sentido Marina Ir no sentido Praia Copom Cuidado aí Pra ele não te derrubar Na água O mesmo está passando Pela Marina Nas beiras da água Copom Que a chance dele Opa Descendo escada Eita Capotou Copom Capotou Capotou Bora Joe Levanta Calma na cabeça Desce dessa merda Vambora Qual foi? Tá de sacanagem Porra Chamar amiguinho Pra acompanhamento Faz o circo aí Pra ninguém Passar por aqui E aí Acabou a gracinha? Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não Você não vai morrer não Você vai ficar muito bem vivo Aí 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 Tá sentindo melhor Mas vocês vão aí 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 ó Fugindo por causa Dessa merda Aí Aí O que tem com ele aí? É Dinheiro sujo E droga Vê se tem Alguma coisa aí De legal no carro Não Tá ninho Ô Gomes Me chama o paramento De coisa E aí Qual foi? É aquele teu parceiro ali Que tava seguindo a gente Que parceiro Do outro Elige Aquele Elige vermelho Qual que é? Não conheço não 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 conheço não Não, misteriosamente O cara apareceu Começou a cercar a gente Não conheço não Ah, não conheço Certo Tá informando que o senhor Tá preso por porte de dinheiro sujo E tráfico de drogas Acho que não tem Acho que não tem Médico Ah, se não tem A gente resolve Não tem problema Vê se vão aceitar aí Que O outro aqui Acho que tá brisando Falando que não tem Médico Carregar tanta droga Assim deixa os outros Maluco 50 mil que não tem Você tá todo Fudido Cheirado no chão Quer fazer aposta? Sim E cada uma, viu? A gente não tem paramédico Maravilha Calma aí Deixa eu ver o que a gente consegue fazer Calma aí Calma aí Positivo Ao lado da Marina Em frente à loja de roupa Você não vai morrer não Você fica na moral aí Arrancar essas porra da tua mão Pra você ver se você fica menos doido Tem sorte de você tá vivo Depois desse Daiane do Santos Que teu carro deu É mais fácil parar e trocar ideia Ao invés de dar todo esse problema pra você Parou pra pensar Se chega no hospital Você tá com as pernas quebradas Ou tem que amputar algum bagulho Vai render? Não vai Só tiro ele dei Vou botar dentro da VTR Calma Calma aí Deixa eu te ajudar Que você tá meio quebrado Pode passar o grampo nele Deita aí na grama Relaxa Esse aqui não tem como fugir não Acho que é melhor você virar pra cima Senão você vai ser sufocado aí pela grama Marapai Que que deu aí Ué Ué Ah Ele foi dar fuga Aí o Skyline foi ajudar ele O outro Elige foi ajudar ele Aí Nossa O senhor tem que ver O carro dele deu um Daiane do Santos aqui Que meu Deus Marapai É Agora tocar lá pro DP Lá pro Lá pro HP Ver se tem algum enfermeiro lá de plantão Depois encaminhar ele lá pra Pra DP Maravilha Eu vou levar o carro lá pra delegacia Positivo Cada vez aí pela ocorrência Opa TKS Vambora filho Levanta aí Pra eu poder te colocar ali Você revisitou ele já? Já 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 peguei tudo Passa o grão Passa o grão Não Esquenta a cabeça Esse aqui não Esse aqui não dá novidade não Não confio em vagabundo não Não Esse aqui já Esse aqui já Já é filiado nosso Já tem até carteirinha Tô bem calmo Calma tem demais Não é Não é a primeira vez que ele bate o carro Esse aí Vocês acham que eu era abração na minha época? Porra esse aí Meu Deus do céu Calma calma Esse aí na primeira entrada Que pega uma sacola de lixo Ele já vai embora E vê se não surge a viatura com sangue Viu? Ai doutor Demais já hein Rapaz eu tenho contato em tudo que é bom lugar Contato 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 Ai desembarco Ai 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 Vamos lá Vamos Já tá conseguindo andar Já não tá com perna quebrada Já é um começo Ai Tô sentindo meu pulmão Vai explodir Não vai não É lá Ai que desgraça É Além de bração É sujo Não troca nem de roupa 15 anos Com a mesma roupa Deixa eu Dá boa essa roupa aqui ainda A única roupa De marca que eu consigo comprar Tem que usar pelo resto da vida Que isso Então pegar o kit ali Fazer um procedimento O põe Farms aí O veículo já foi deixado aqui no DP Tô retornando ao batalhão Tem Cê sabe se tem delegado aí? Aparentemente O delegado tá no DP Pegar aqui Vê se consegue contato aí com a energia Pra ele esperar a gente Tá doendo aqui? Já tô na rua do batalhão E aqui? Ah beleza Canela Tornozelo Tá doendo? Ah não Não? Ah Calma aí O joelho Um pouco Ah Olha Deixa eu dar um tapa aqui na sua canela Um Dois Três É Eu acho que você Acho que você Né Teve uma mini fratura aqui na canela Você deve ter batido com força no Lá no câmbio Deve ter dado um B.O.zinho pra você Viu? Mas deixa eu pegar um Pegar uma seringa aqui Aplicar um pouquinho de morfina Que tá bom Ó Calma aí Você não tem medo de agudidão né? Não Tô acostumado a entrar aqui Não, não Beleza Então ó Três Dois Um Dale Aí Aí Bom garoto E aí Tá melhorando? Rapaz Faz efeito rápido Viu? Faz Você não vai ficar viciado nessa porra Ainda é boa Essa não Vou negar Bom Oi Ai Vambora Ai É estranho andar com o pé dopado Mas vambora Vai Rapaz Tô certeza que não ficou meu pé pra trás? Não, relaxa Você tá andando normal Tá meio troncho Mas tá indo Ai Ai Eu te falar que Teus contatos estão ultrapassados Viu? Que tem 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 maluco lá no civil sim Tem Tem Merda Oi Copom Somente para informes Equipe de rocãs Já tá encaminhando O indivíduo Pra DP Essa Vamos lá Que essa roupa aí O delegado já vai te reconhecer na hora Roupa delegado Aí Tô bem Trouxemos nosso amigo aí de novo O que que ele aprontou agora? Só fuga? Ah Ai meu Deus do céu Deixa eu passar aqui os B.O. dele Isso aqui Tentativa de fuga Aí o carro dele deu um Daiano do Santos louco lá Ele se quebrou todo E um parceiro aí que se Tá sem carro agora É Se possível tentar descobrir quem é Um parceiro dele aí num Num L de vermelho O cara do nada apareceu na nossa fuga Começou a trancar a saída da viatura Pra perder ele É Vai ter resgate então É Vai Sai nada É bom que a gente passa a escolta dele já É Maravilha Eu já vou mandar ele aqui Já Vamos fazer a escolta dele Eu busco meu telefone e meu rádio De escutar a música depois